Na zona rural de Sobralha, a gente mudou de região agora, é... o Everton Pereira de Assis, o nome dele é o Everton, de 25 anos, ele foi assassinado no último sábado. A ação criminosa foi registrada no distrito de Plautino Soares. Durante as buscas pelo suspeito do crime, um homem foi preso com drogas e um adolescente apreendido. Tomás vai contar isso pra gente aqui. Boa tarde pra você, Tomás. Oi, boa tarde, Nico, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral dessa segunda-feira, dia 7 de novembro. Ô, Nico, esse crime assustou a população de toda a região de Sobralha, principalmente os moradores do distrito de Plautino Soares, que, assustados, né, mesmo assustados, contribuíram através do 181, que é o Disque Denúncia, com informações que a polícia conseguiu aí encontrar os suspeitos de ter cometido esse homicídio. Mas vamos pra dinâmica de sábado, onde a guarnição da polícia militar esteve no local e encontrou o corpo desse jovem de 25 anos, o Everton Pereira, de Assis, e ele estava com marcas e disparos de arma de fogo. Pelo menos cinco disparos atingiram o corpo desse rapaz. Segundo informações, a polícia foi informada também, através da esposa da vítima, que ele saiu de casa durante a tarde, por volta de quatro horas, e que 40 minutos depois, o corpo dele foi encontrado, caído nessa estrada vicinal, lá do distrito de Plautino Soares. Então, até então, ninguém sabia o que teria acontecido, quem atirou, né, ou se o Everton, ele tinha caído também de moto. Após somente a perícia chegar e constatar os disparos, é que o corpo foi liberado para o IML. A polícia, através do Disque Denúncia, colheu algumas informações e começou dirigências ali mesmo, na região. Chegando à casa de um dos suspeitos, a polícia bateu na porta, mas só que, ao perceber que era a guarnição, esse homem tentou fugir do local, mas a casa estava cercada, porque uma operação foi montada entre a polícia lá de Sobrália, militar de Sobrália, e um reforço que foi enviado do sexto batalhão aqui do governador Valadares para poder prender esse homem, esse suspeito, que é um homem de altíssima periculosidade lá na região. Segundo informações, ele foi cercado nos fundos da casa e já se rendeu, e na casa a polícia encontrou um aparelho celular, 29 porções de substâncias semelhantes à maconha, também sacolas plásticas, segundo informações, era para enrolar essa droga, e também um binóculo e R$ 30,00 em dinheiro. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a delegacia de governador Valadares, juntamente com o suspeito, que a polícia ainda acredita que ele vai confessar a participação nesse homicídio no sábado, e teve dentro da casa dele drogas apreendidas no domingo. Todo enrolado com a justiça, né, Nego? Beleza, viu, Tomás? Curioso, você está falando de um distrito de Sobrália, né? A violência, ela ficou realmente, ela foi distribuída para tudo que é lado, ela migrou, né? Ela veio também para os locais mais tranquilos, onde a gente tinha a satisfação de passar um fim de semana em paz, quando aposentar com 100 anos, sei lá, sua propriedade para poder construir uma coisinha, um campo para levar um neto. É duro, né? Para todo lado. É. Obrigado, Roberto Tomás!